E atenção, nós mostramos aqui na última quinta-feira um vídeo encaminhado por um telespectador. É por isso que eu digo, mande o seu vídeo pra gente. A pauta do programa, quem faz é você. Este vídeo aí que você está acompanhando na tela, de uma escola que está destruída, completamente destruída lá no bairro Santa Maria. As imagens estão na tela e também o número do WhatsApp, pra você que tem problemas aí na sua comunidade, mandar pra nós. E nós vamos exatamente com a repórter Aline Aragão, que está agora na Escola Estadual Coelho Neto, que é esta escola aí mostrada no vídeo que o telespectador encaminhou. Aline, como a gente pode perceber, claro, a situação permanece a mesma, mas exatamente por que a Escola Coelho Neto, que é uma escola estadual, chegou a esse ponto, Aline? Isso mesmo, Fabio Henrique, é lamentável a gente mostrar uma escola nessa situação, porque o que sobrou aqui são apenas as ruínas, são as ruínas da Escola Coelho Neto, como você falou. A informação que eu tive aqui dos moradores é que essa escola foi fechada para reforma há quase um ano. Só que a gente sabe como funciona, né, Fabio Henrique, as escolas aqui em nosso estado fecham para reforma, e aí acaba ficando lá, as crianças são removidas, levadas para um prédio alugado, e a escola ficou abandonada. Com o abandono, tá desse estado, ó, foi o vandalismo que fez isso aqui. Primeiro levaram o telhado, depois começaram aí a demolir, a derrubar as paredes. A gente tá aqui, ó, com a população revoltada. Vamos sentar, ouvir aqui uma senhora, o filho da senhora estudava aqui, é isso? Bom dia. Estudaram aqui, foi uma briga para conseguir uma vaga aqui nesse colégio, né, e hoje a gente vê nessa situação, né, e a gente sofre, né, por várias crianças estarem sem poder estudar, né. Onde estão as crianças que estudavam aqui e foram levadas para onde? As crianças que estudaram aqui, eles levaram para alguns colégios do Augusto Franco, não foi, se eu não me engano? Santa Tereza, não foi? Ah, pois. E outras foram espalhadas por esse colégio. Lembrando que é uma escola de educação infantil, então são crianças pequenas que estão tendo que sair do seu bairro, da sua casa, para ir para outro bairro, em ônibus, né, que o Estado tá fornecendo o transporte, mas imagina só, essas crianças saindo do bairro, podendo estudar no seu bairro, estão tendo que ir para outro bairro. Obrigada pela sua participação. Vamos ouvir aqui outras pessoas. O senhor que é do Conselho de Saúde, é isso? Como é que o senhor chama? Sou de Genaldo. Sou de Genaldo. O Estado que está nessa escola acaba servindo aí também de esconderijo, né, semana, há pouco tempo, a gente teve aqui um assalto no posto de saúde, viu, Fabio Henrique? O posto de saúde Oswaldo Leite, ó, fica bem aqui vizinho à escola. E o prédio desse jeito que está aqui, meu amigo, acaba servindo aí de esconderijo para os marginais. É isso mesmo? Bom dia. É, bom dia. Essa escola tem um ano que era para fazer uma pequena reforma. Vocês estão vendo a situação, né? Aí pegaram os alunos, levaram para uma casa alugada no Santa Tereza, e hoje está aqui a mãe reclamando, aqui de noite, ninguém pode passar o que é usado de droga. É para tudo aqui, então nós estamos pedindo que o governo e a Secretaria da Educação faça a escola de volta, porque as mães estão aqui revoltadas, indignadas, porque seis horas sai com uma criancinha para cá para ir levar para outro colégio e está sendo assaltada. Então nós estamos querendo que o governo tome uma atitude. Obrigada pela sua participação. Eu vou chamar o Beca, vamos tentar entrar aqui na escola, Beca? Tem que ter um pouco de cuidado, gente, porque tem destroços, né, ruína para todo lado aqui. Tem que olhar aqui para a gente acabar tomando uma queda. Mas olha só que situação lamentável. Vamos tentar entrar aqui nessa sala de aula, Beca? Olha só o que sobrou. Gente, isso era uma sala de aula para criança. Olha só, o quadro ainda está ali na parede, mas olha a situação. Ato de vandalismo. Olha, vai eu caindo aqui, pisei no buraco. Essa é a situação da escola, ó, poças de água aí, servindo de moradia para o mosquito da dengue. Deve ter mosquito aqui por essa região muito, né? Bom dia. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Balanço Geral. É, infelizmente é assim, o Santa Maria derrubaram um posto de saúde e não reformaram. Faz isso com o colégio e deixa para lá. Muitas crianças que tem na nossa comunidade e precisam de escola. A gente não pode deixar que isso continue. Pedimos ao governo, à Secretaria da Educação, que tome as providências, porque senão a gente vai mover uma ação na justiça e eles vão ter que trazer o nosso colégio de volta. Obrigada pela sua participação. É lamentável, né? Ver uma escola que serviu a tantas crianças aqui na comunidade. A escola está nesse estado hoje. Bom dia. Bom dia. É lamentável. Tanta criança fora da sala de aula por causa de quê? Falta de colégio. Nós temos aqui no nosso bairro Santa Maria uma escola que tem que ser reaproveitada. Inclusive, tem um morador vizinho que trabalhou nessa escola aqui, na outra reforma que teve. Agora levaram todo o telhado daqui e as crianças saindo daqui para estudar em outros bairros, pagando transporte caro. Não, nós queremos as crianças do Santa Maria estudar no nosso bairro Santa Maria, que precisa aqui, nossas escolas. Parabéns pela TV Atalaya, parabéns ao Balanço Geral, nosso amigo Fábio Henrique lá, que trazendo você para cá. Nós queremos a reforma do nosso colégio aqui, Coelho Neto, aqui no bairro Santa Maria, viu? Muito obrigada pela sua participação. Então, fica aí, Fábio, o apelo dos moradores aqui do bairro Santa Maria, loteamento Novo Horizonte, que pedem a reforma da escola, a reconstrução, né? Porque aqui reforma não cabe mais. A escola acabou, é só ruína. Fábio. Ok, Aline. Obrigado. E o nosso mestre Beca mostrou aí a situação da escola. Obrigado, Aline, que está com lideranças comunitárias, com o Ranufo, com o Cícero, com o Digenal, com pessoas que vivem aí na comunidade do Santa Maria. A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Educação informou que a escola está funcionando em um outro prédio, próximo a um supermercado, na entrada do bairro Santa Maria, sem prejuízo na condução das aulas, segundo a Secretaria de Educação. A assessora Gleice Queiroz informou que depois de terem assistido ao vídeo apresentado no Balanço Geral, a equipe de engenharia foi ao local e já está sendo formulado um novo projeto para a reconstrução da escola, porque, como disse a nossa querida Aline Aragão, não cabe mais reforma. Não cabe mais reforma. Agora tem que ser reconstruída a escola do bairro Santa Maria. É uma pena, porque a escola foi fechada para a reforma, só que esqueceram de colocar vigilância e aí já sabe o que é que acontece, destruíram. É uma cena muito triste, né? Num país onde tantas crianças precisam de escola, você vê uma escola nesta situação e nós vamos aguardar o momento que a Secretaria iniciar a reforma desta escola. Então, vamos lá.